Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, amigado para quem não conhece, e isso, Saulo e Manos, eu estou aqui em live novamente para gravar um vídeo muito legal. Basicamente a gente vai abrir, a gente vai ver... Eu já fiz isso na verdade, eu estou gravando o início do vídeo de um vídeo que já passou e a galera da live já viu. E vocês estão vendo no futuro, é meio pá, né? Mas é isso, eu vendi uma M9 baioneta de R$ 1.800, R$ 1.900 mais ou menos para abrir cápsulas do adesivo Crown Foil que vale R$ 2.500. Será que eu ganhei esse adesivo? Então, acompanha o vídeo aí para você acompanhar tudo certo e ver se eu ganhei ou não um adesivo Crown Foil. Eu estava com o Chevy 2K, Junior Lins, Noel, Solid, a gente estava jogando M&M e eu decidi abrir essas cápsulas logo depois do M&M. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo CSGO.net e a gente vai abrir algumas caixas antes de vocês verem esse momento da live. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Eu estou em live, como eu já falei, estou em live na Twitch, twitch.tv barra saldo e todos os dias eu sorteio facas nas minhas lives. Então, se você quiser acompanhar lá, twitch.tv barra saldo e já deixa aquele follow. Inclusive, eu vou mandar um salve para a galera que está na live agora aqui comigo, mandar um salve. Muito obrigado a todo mundo e vamos que vamos, vamos que vamos lá, vamos que vamos. Porque eu vou sortear a faca agora para a galera, meia-noite e 57 agora e eu vou sortear a faca uma da manhã. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos mandar um salve para a rapaziada aqui. Agora uma da manhã praticamente tem 1.400 pessoas na live do Menino Saldo e vamos mandar um salve para todo mundo que está aparecendo aí na tela. Tamo junto rapaziada, vocês são fora demais. Ó, um grande abraço do Menino Saldo para todos vocês. Todos os dias, twitch.tv barra saldo. Então vamos aqui galera, csgol.net, patrocinador oficial do canal do Saldo. Se você quiser depositar no csgol.net, o link do site está aí na descrição. Clique nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus do seu depósito. Caso você deposite utilizando o cupom SALLO, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de novembro é uma butterfly aço azul no valor de 2.800 reais. Para você participar, é só utilizar o cupom SALLO e mandar print no formulário que está na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO e mandar print no formulário que está na descrição, maior é a sua chance de ganhar. Então vamos gastar aqui esses 1.400 dólares aqui no csgol.net e vamos ver o que vai dar. Pelo horário, eu acho que não vai ter caixas de faca disponível para abrir, mas vamos... Ih, não é que teve? 5 caixinhas de faca para ver o que vai dar, mano. Eu vou ficar para mim com todas as facas que eu abri agora, eu vou ficar para mim e a gente vai lá para dentro do cs. Ó, veio uma ursos case harded, uma karambit night, 642, não tivemos profit. Tá, vamos abrir mais 3. Tudo que vier eu vou ficar para mim e acabou. Passo final porque eu tenho que sortear uma faca agora para a galera da live. Quem está animado aí da live? Digitão. Eu ia falar outra coisa, mas buguei. Veio uma Shadow Marble Fade agora, 278, tivemos um pouco de preju. E agora com 89 dólares, 89 dólares eu consigo, dá para abrir 10 vezes a Cyberpunk no modo rápido. Veio 60 dólares e eu jogo tudo para o contrato, essas 10 que vieram agora. E basicamente é isso, galera. Aqui no csgol.net conseguimos essa Desert Eagle, que é uma Desert Eagle, se eu não me engano, para fazer um contrato, que ela é muito boa. E todas essas facas, se vendermos tudo, temos 1.000 dólares. Tivemos um pouco de prejuízo aqui no csgol.net. Será que a gente teve profit lá na Valve? Então acompanha aí, galera. Cheve2K, tá na linha? Tá na escuta, Cheve? Tô na linda live. Estou com exatamente 1.442 reais. E iremos... Ó, eu tive que vender para fazer esse tal ato. Simplesmente uma baioneta preto laminado de 1.400 reais. Mas ela vale 1.700, eu recebi 1.400. É padrão da Valve. E agora, mano, vai ser tudo, mano. Porque se vier um Crown Foil, já é profit. Já paga. Já é profit. Então iremos aqui na cápsula de adesivos 2. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Arthur. Pode fazer, Júnior. Nenhum, nem é nenhum. Aí é prejuízo. Aí não veio. É todo, todo, todo. Eu tenho uma proposta para fazer, Arthur, Sal. É uma proposta boa. Qual? Eu tenho uma faca no meu inventário. Não quero comprar ela não. Vamos surtear ela, Júnior. Vamos surtear. É uma Butterfly Slaughter ou não? Eu não sei. Eu acho que é essa aí. Vamos sortear ela. Você achou na rua? Eu achei na rua. Estava no canto da calçada. Você acredita, velho? Eu acho que deveria ser. Eu pago mil no TED. Mil reais no TED. Vem com a faca. A faca. Nada não, nada não. Mil reais no TED. Quê? É a proposta. Eu tenho uma faca para vender também. É peça de carro, é peça de carro. É peça de carro. 109 reais, isso significa que dá para a gente abrir mais 3, velho. Ah, vai tomar no cu, velho. Eu estava curado desse vício, velho. Estou me coçando aqui, velho. Mas eu não posso, Senhor Jesus. Mas esse vício, o que? Você está muito no Profit. Eu não estou entendendo isso. Não, meu filho. Mas eu faço isso na live, porque eu curto o bagulho. Fazer sem abrir live não tem graça nenhuma. Tem todo ritual. Tem todo ritual. Então faz agora... Cheve, passa a sua sorte para mim hoje. Eu vou tentar, vou canalizar aqui. Vamos lá, primeira capa. Se vocês querem que eu compartilhe aqui... Ah, a gente está no Discord, junto às 10. Vai, assiste pela live. Então vai. Primeira já foi. Se vier o Crown Forge logo de primeira, acabou. Lembrando que tem que estar assistindo a live aí, sorteio, a 1 da manhã. Daqui 30 minutos, sorteio de uma faca, exclamação, sorteio e participa. É isso. É minha já. Não falo. É minha já, fica quieto aí. Não falo o tempo certo, não. Tem que fazer o quê? É verdade. Se eu sortear... Se eu sortear... 11h55, ele reclama. É, subi tem mais chance de errar. Vem Crown Forge, vem. Tem Crown Forge. Não caiu. Não, pô, não é obrigado, não é? Não é, chefe. É bem atorado. É, toma. Mais um. Mara que ele foi bem. 2K, canta uma música para nós, 2K. Canta uma música, 2K. Canta, canta uma música. O Lili vai cantar. O Lili vai cantar. O Lili vai cantar. O Lili. O Lili. Canta lá. E chama no troll. E chama no troll. A macumba. Deixe-me para o soninho. Vai pegar. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Para não. Para não. Vai. Vai pegar. Vai pegar na mara. Vai, vai, vai. 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 Passou, passou, vai. Tem que ser uma mais forte, Cheb. Tem que ser uma mais forte. Entra na minha casa. Vai. Entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura. Ai, meu Deus. Cheb, fala de 1 a 10. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fala de 1 a 10 de novo. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vem. Por que não é 7, Cheb? Eu sei. 7, ao contrário, vira o L, pô. Vem que eu falo, cara. Ai, que método. Clodiu o Mentes aí, velho. É, é, João. É, é, por mim. Ai, meu Deus do céu. Passou a banana, vira a banana. Galera, exclamação, sorteio. Exclamação, sorteio. Vai, exclamação, sorteio. Uma hora da manhã, acertei da faca. Porra, não veio o Crown. Vamos, vamos. Vamos fazer um belezinho aí. Take Ron for you. Aqui tomo spoiler, cara. Eu fico só aqui, completando essa etapa. Eu da faca. Aventura da cintura. Iiii, muito bem, velho. Só ganha quem quer, velho. É, exatamente. Corre. Imagina, Junior Lins ganha. Vamos falar que é sabotagem. Não, não tem como. Valeu, mano. Não tem como. Como é que não, não. Se eu ganhar essa managem... Ah, Cheb, veio a banana, mano. É a mesma chance de vir o Crown Foyle. Vem essa merda dessa banana, cuzão. Ah, 40 real. O que é que ele gosta, tá ligado? O bagulho. Que merda, hein? Quantas barras no check ganhou? Só um, mano. Só um e veio o poder. Veio o... Veio o modo, né? Veio o modo. Ai, cara. Deu? Eu também tinha tido tudo. Eu tô quietinho aqui, velho. Ai, mano. Eu gastei a sorte. Já veio já a sorte do rosa. Gastei, mano. Chorou, parou. Não vai vir, mano. Esse é o problema. Não vai vir. Qual que é o problema? Pensamento negativo. Então vai vir. Vai vir agora o Crown Foyle, então. Vem. Tudo que tá ruim pode piorar? Aí, zicou. Zicou o resto do dia. Caralho. Marmota que vocês arrumam. Ai, caralho. Ah, o último é foda. Esses adesivinhos aí é o mesmo pra colar nas armas, né? É, os adesivinhos. É, os adesivinhos também. Então vê quantos reais ainda tem. Ainda tem 290. Vamos que vai dar. Vai dar, vai dar. Dei uma faca pra tentar ganhar esse adesivo, galera. Vamos. Vamos que vai dar. Galera, não é só botar sorteio, não. Tem que fazer as missõezinhas lá. É, tem que entrar no site. Valeu. Não ensina, não. Olha, Junior Lins desumiu, Junior. Quem sabe, sabe, né? O Junior quer saber o que é a morrência, né? Que deselegante. Tô... Júnior. Não ensina, não. Júnior. Agora eu tô fazendo só sozinho, só que eu preciso da lei do menino que eu tenho que comprar as patas. Não ensina, não, que aí os caras vão e ter luta com a porta. Ah! At the last. At the chicken. Junior Lins, tô pensando... Ah, vai tomar no cu! Veio a banana. Veio a banana. Veio a banana. Aí, ó. E o banana, mesmo? É a mesma chance de vir o Crown Foyle, mano. Mano, tinha... Se viesse o Crown Foyle duas vezes, mano, não. Vem a porra da banana duas vezes. Mas por que que esse é a mesma chance? Porque ele é raridade rosa, mano. A banana? É a... Vale o mesmo dinheiro ou... Não, não. Você tem uma noção, ô, 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 o Junior? O Crown Foyle vale 2.800 reais. A banana vale 40. Ô, mano, eu queria valer 2.200, é isso? Não, chegou a 3K. Chegou a 3K. Últimas duas cápsulas. O cara tá fazendo muito sorteio, cara. O que tem chance aí? A galera que tá na live dele aí, super 10 entradas a mais. Super 10 entradas a mais. O cara tá falando que caiu a D aí. A D, é a D. Só pra você não abrir agora. Não, já vou abrir. Preferência pra quem é sub. Quem é sub e V. Sub e V. Quem é A de uma pessoa. Ai, meu Deus do céu. Último. Última cápsula. Junior Lins, faz a bênção. Vai, Junior. Vai, Junior Lins. Oração, vai. A oração, Junior Lins. Vai. Esse Crown Vick vai... Esse o quê? Crown Vick é um carro. Vai, vale. Eu não entendi o que ele falou. Dá-lhe, dá-lhe que ele vai vir. 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 Dá-lhe que? Ai, eu olhei pro lado. Eu vi tu avariando o item. Meu amigo. Ai, que burro. Ele tá procurando na... Então, olhei pro lado. Ele examinou, não foi? Sem diga. Foi. Fake News do Cheb2K. Fake News. É bom, né, Cheb? Essa foi foda, velho. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão, um salve pra todos vocês. E fui. Tamo junto, nens. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.